e hoje finalmente chegou vosso dia você hoje é sobre você hoje é para falar dos cornos assim que nem você eu não sei porque essa piada na minha na minha na minha mente tá engraçado pateta tá por lá bué opa pessoal como é que é tudo bem com vocês eu sou a disfagrada para quem não me conhece e esse é mais um vídeo aqui no meu canal hoje é para falar sobre algo que eu nunca passei graças a deus se bem que eu quero passar só para ver como é que é porque segundo os meus amigos é algo que não tem solução hoje vamos falar sobre os corpos e não são qualquer corpos são cornos angolanos hoje é sobre os cornos angolanos ultimamente eu tenho pesquisado muito no facebook até nem pesquisar sempre vendo meu filho alguns cornos alguns rapazes a se lamentarem a me traíram a não aguento mais eu vou me matar porque me traíram também nem para tanto né preciso chegar até aí dizem a menina você é minha vida se ela te deixar sua vida vai morrer eu preparei aqui alguns vídeos e hoje vamos ver se vídeo dos corpos se você gostou da ideia ou se você é um corno desculpa relembrar atuais cornice mas você não não fez bem ou se calhar você feio te deixaram a ser corno e a ser corno em angola ser corno em angola eu acho que o nível de ser corno em angola é aqui a morar não quando é corno faz essas coisas aqui deixa que eu tô lá cheio aqui no canal ativa a situação e é isso aí e agora você se deixaram ver você brincadeira porque o vídeo o nome do vídeo é marido encontra sua mulher com amante caso corno em angola é alguém que tá no carro tá se apoiando carro o carro tá acelerar eu não sei se realmente a esposa dele tá no carro se for a tua esposa larga o carro e espera a tua esposa em casa para conversarem porque violência é crime você não pode bater meu Deus tô abismado eu tô com com trauma de ser corno se ser corno chegar até esse estado eu não quero ser corno sumiu vezes ser amante do que ser corno meu marido apanha mulher com amante o amante estava conduzir o carro da mulher o marido pendura-se no carro e enfim às vezes eu fico a pensar o mundo já acabou não sei que ficamos você acredita nessa afirmação o mundo já acabou não sei que ficamos se se você acredita deixa o like se você não acredita deixa também o like quem não deixar o like vai ser corno é só para deixar o like para engajar aqui né é triste essas coisas são tristes porque tipo o mano picante aqui disse realmente algo que é preciso se pensar eu também penso que o mundo já acabou mas também eu penso que não acabou porque tipo desde o ano um só vai acabar mesmo quando eu nasci tipo é algo que eu nunca quero pensar se é corno aqui nem qualquer coisa quero ver outro tem outro vídeo tem outro vídeo aqui do corno em angola tá assim quero ver como é que tá o mais velho se é animal em angola nunca dá ser pessoa quanto você tenta ser pessoa se elas já te fizeram corno esse lhe prejudicaram tá preferir ser animal do que ser que é corno se bem que homem também já é animal mesmo porque nós somos cão porque que a pessoa quando chama um cão é ofensa e chama um gato é o gato é o gato é o gato é escorno mas dá uma faixa de fazer você ser corno não dá dá mas vai ser animal meu irmão você vê que tá até o cão mais refleto do bairro cura não seja o problema dele é fazer sexo a dama não querer lidar e tipo tá com ciúme do cão do bairro dele por fazer sexo é isso até vou ampliar para ver a cara do indivíduo aqui porra só tem qualidade é só 200 mega 240 pixels só isso tem namorada você vai na chuva do beco tem sempre um cão você não você agora minha pergunta é o cão tem se referir é cão homem ou cão mulher como mulher não existe não espera aí vou vou formular B espera eu não falei assim espera tá muito tempo na punha tu não vai ter que deixar essa vida mormão não dá para ser pessoa em angola mas vale ser animal você vê que até animal e tem casa governo pegou os cão pegou os leão mas a girafa eu mostrei esse vídeo agora para um público brasileiro isso aí vão pensar que aqui realmente tem leão e tem girafa andar assim na minha casa infelizmente não tem não tem meu irmão minha mãe elefante até cobra alimentar o parque da Kisama com direito a água com direto a segurança tem segurança lá pecar de animais vai parecer animal eu não quero falar do governo aqui mas enfim vou ter que falar isso é o desespero dos jovens os jovens não querem mais casa sem trabalhar o jovem querem dinheiro sem trabalhar eles estão com ciúme dos cães por cão aqui em Angola cuna mormão não tá dá não tá dá ou sim tu mesmo me veja dos cães da bilhada canina mormão porra cão não tem emprego eu não aqueles cães da bilhada canina lhe dá um trem tem tratamento especial quem é o salário cão ganha se cão vai ganhar salário quanto é salário de um cão osso é isso osso salário eu que tô aqui sempre com nada ou então mas vai ser cão eu quero ser cão governo do lado eu quero ser cão mas isso é engraçado ou triste ao ver um jovem desse gostou a querer ser cão do que você pensou em Angola o país está realmente mal eu acredito que passamos do limite nunca dá porra a pessoa tá preferindo ser cão do que ser pessoa porque não tá com nada é isso só porque ele cornearam ele tem a decisão de ser cão agora os vídeos que eu vou ver no Tik Tok corno manso você não sabia que Angola nem sei se mas não sei mais se eu quero esperar meu que triste só de ouvir a música eu já fiquei triste porque tipo dá para ver que o homem tá sentido dá para ver que ele já não aguenta mais ser corno se bem que dois chifres também é de menos para ele porque eu se fosse mulher também ele cornearia eu tô a brincar então censura esse a esse é o do tipo tenta distorcer todos os vídeos eu vou ter que lembrar que eu ganhar dinheiro se esse vídeo não tá monetizado não vou te pagar e vocês podem ver o homem desesperado a se pegar no pescoço a tentar se informar meninas parem de trair se vocês não querem trair conversam com todos para ser fala olha quero ter amante se ele não aceitar lhe trai porque ele merece meu ele é tão corno que tá crescer cabelo no nariz eu não tô entendendo mas como é que essas meninas estavam corneadas Joana se tava ver se vi Joana é minha tia né porra tia Joana corneou outro e você tá rindo meu sofrimento eu não tá rio eu tô triste isso é que deveria sair na escola são esses assuntos que deveria sair nas porque que os jovens são corneado porque eles merecem ser corneado essa é a resposta da forma que ele tá chorar tá tipo empotecou a casa tá tipo 2 milhões na tal dava e andava fugindo quando ele lhe corneou ainda mais desculpem se eu tá rio você que é corno nessa hora deve tá me falando ah seu burro você não sabe o que que é isso você nunca te cornearam por isso eu tava falando que é engraçado olha só agora esse vídeo é uma menina cara que postou e ela na descrição tá rir então ou seja elas fazem de propósito elas trazem para depois rirem das nossas caras eu falei da nossa mas nunca me cornearam elas traem de propósito quero ver o relato de alguns jovens aqui Carlos José em antena acabar com coro eu mato eu mato meu a solução também é matar solução nessa tipo você não pode chegar até nesse caso só que não namora essas ideias que ele tá andar é errada violência nunca leva lado nenhum a não ser que você vai bater a pessoa aí a realmente mereceu não tá me referindo mulher isso é errado eu não tô a falar isso só para o vídeo tá bonito realmente é um assunto que eu acho que é errado bater em mulher não foi mulher também como criança se for homem mesmo merece ser batido porque nós somos burro tá brincar tá bom mas é sério não bate não bate esse irmão não tá bom esse irmão não tá bom esse jogo não tem mulher e o mais velho também já vive do corno o moço ele tá rir meu quem diz isso é porque tá dormindo com a mulher do outro ou seja ele é o amante eu acho que esse programa aqui tá no YouTube vou tentar pesquisar esse vídeo acho que tá no YouTube porque é daqueles infiltrados ou alguma coisa do tipo mas é sério não se bate nunca se resolve em empurradas ou algo do tipo quando coisas do tipo aconteçam acho que o diálogo é mais importante do que qualquer coisa se te cornearam é porque você fez alguma coisa se bem que tem pessoas que corneiam porque querem mesmo te cornear e querem te ver a sofrer eu nunca vou ser cozinhado ser cozinhado tipo é ser efetizado por uma mulher tipo gostar tanto de uma mulher minutos depois você é o meu mundo por que que tu a pensa também que um de volta assim me faz me sorrir com você ao meu lado posso fluir o meu apaixonado é algo engraçado ser o mesmo sai lá sai lá sai lá foi errado achar fofo é errado achar fofo um homem tipo apaixonado por uma mulher e depois lhe traírem e depois tá bom tipo te traíram agora chora transpirar esse homem tá realmente apaixonado é a minha meta de vida é esse chegar nesse estado de realmente gostar de alguém cantar e expressar o que eu sinto em outra pessoa é isso o vídeo que eu vou mostrar agora é um vídeo é para baseado em fatos reais é um vídeo em que o jovem infelizmente está em estado de êxtase eu não sei se está de qual só acho uma palavra assim que por isso eu falei no vídeo nem vocês vão ver vão tirar você a própria conclusão eu quero chorar realmente eu quero chorar porque tipo um jovem desse bebê bucho a chorar porque ele enviou uma mensagem fofa e depois ele ficou incomodado e ele disse dama não responde assim ela falou isso é o terceiro que ela deu essa resposta e olha para esse jovem vamos apelar a não traírem mais as pessoas pornografia e crime por favor oi também puxa só e diz que não tá bom que ela tá me magoar mesmo eu tô aqui a fazer vídeo mas eu não vou me magoar oi me magoar oi me magoar oi assim e oi